Ficais certas que do Santo Paraíso vos guardarei sempre. Olá, que bom estarmos juntas e juntos nesse momento de proximidade com a vida e os ensinamentos de Santa Paulina. E hoje vamos conversar um pouco sobre o momento de sua morte. Falar sobre a morte no cristianismo é falar de vida plena. Santa Paulina, no leito de sua morte, disse uma frase marcante na vida dos seus devotos e devotas. Ela disse o seguinte, Ficais certas de que do Santo Paraíso rezarei por vós. E assim ela garante para nós sua proteção e intercessão eterna. Façamos recordação, passaram-se dois anos desde 12 de junho de 1940, data de seu testamento espiritual deixado às irmãzinhas, a 9 de junho de 1942, onde os desígnios históricos não trazem nenhuma notícia sobre Madre Paulina, sinal que ela entrou num período de escondimento e silêncio, entendido pelas irmãs como uma preparação para a morte. Em 1942, sobreveio uma nova crise diabética, bastante complicada por conta de uma granguena pulmonar. Nesse estado de doença, relata-se que Madre Paulina dizia algumas frases quase que como ejaculatórias. Rezai por mim, misericórdia, misericórdia. Estou sofrendo muito pela congregação. E na tarde de 8 de julho, véspera de sua morte, passou uma hora repetindo, misericórdia, misericórdia. Às 5 e 30 da manhã, no dia 9 de julho de 1942, Madre Paulina, do coração agonizante de Jesus, passou desta vida para a pátria celeste, deixando em todos e todas ali presentes a impressão de calma de uma santa que entrava na eternidade. A vida terrena de Santa Paulina durou 77 anos. Ela partiu na esperança e serenidade e deixar para a sociedade e a igreja o legado místico e espiritual de uma profecia a nós oferecida. Com a expansão de 47 casas das irmãzinhas em 5 estados do Brasil, 30 postulantes, 23 noviças, 338 irmãzinhas e 127 cartas escritas em italiano, com relatos de sua vida, provações e superações, como bem conhecem aqueles que têm familiaridade com sua história de vida. Escreve uma de nossas irmãzinhas nos registros da congregação. Toda a vida de Santa Paulina foi uma preparação para a morte. Podemos dizer que a doença do diabetes, Madre Paulina, já sofria desde 1919, isso é, 23 anos antes de sua morte. Porém, não se deu a isso muita importância. Contudo, a saúde de Madre Paulina era, de modo geral, precária. Talvez devido à vida dura que ela empreendeu para realizar os desígnios de Deus. Passou fome, trabalhou na roça para alimentar outras pessoas. E lá, pelos últimos anos, a doença se manifestou com extrema gravidade. Mas o coração de Santa Paulina sabia lidar com os sofrimentos terrenos. Ela dizia, Deus me pediu o dedo, agora quer também meu braço, mas eu estou disposta a lidar com tudo. Vou terminar reforçando a frase que resume tudo. Toda a vida de Santa Paulina foi uma preparação para a morte. E ainda recordando a frase que nos consola e aquece o coração. Ficais certas de que do Santo Paraíso vos ajudarei sempre. A todos e a todas, o nosso abraço fraterno com a intercessão de Santa Paulina. Até breve. A todos e a todas, o nosso abraço fraterno com a intercessão de Santa Paulina.